Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, no vídeo de hoje vou falar desse vinhaço uruguaio aqui ó, produzido por um grande amigo do grupo do WhatsApp, Amantes do Vinho, o Áureo, de antemão, parabéns Áureo pelo vinho, tô gravando aqui a abertura, mas fiz a gravação degustando o vinho, tá bom? Vem comigo! Pessoal, hoje vou ter o prazer de provar esse cara aqui ó, o Kink, o Áureo aí do grupo mandou pra eu degustar, o Áureo que tá produzindo esse vinho por hobby, pelo que eu entendi é a primeira vez que ele produz um vinho, ele não trabalha com isso, igual o Davi aí do grupo que também é o Winemaker, conversei um pouquinho com o Áureo, ele falou que acabou produzindo esse vinho no Uruguai, apareceu uma oportunidade e vocês devem ter visto ele postando aí várias caixas, e ele mandou pro degustar, eu fiquei super feliz. O Áureo, tava conversando, eu não conheço ele, ele tá no grupo faz tempo, eu não sei quem colocou ele, nem ele, ele falou que tava numa degustação, um casal falou com ele pra entrar, ele entrou, ele não lembra quem é, aliás, quem foi se manifesta aí no grupo. É, falei pra ele já a hora que eu recebi, já me encantou pela garrafa, uma puta garrafa legal, um puta rótulo lindo, tá, é, vou mandar aí a ficha técnica, tô, como é um 2018, tô abrindo um pouquinho antes, a hora que eu abri, amei, espero continuar amando pra continuar te elogiando, Áureo, é, vou pôr no decanter um pouco, tá, e daqui a pouquinho a gente conversa, aí eu ponho no grupo, expectativas foram criadas, um pouquinho também, que eu sempre gosto de ir provando, não vou deixar só no decanter não, tá bom? Áureo, obrigado, de qualquer forma, você já tá de parabéns, daqui a pouco eu falo, com a maior sinceridade, o buquê já amei, valeu. Áureo, amei o vinho, parabéns, cara, desde a hora que eu abri, veio um buquê de madeira na garrafa que eu adorei, o vinho, eu perguntei pra você antes se a gente precisava deixar descansando por ser 18, vou te falar que na minha opinião não precisa, no outro vídeo eu já comecei a beber ele, logo que abri, cara, tava muito legal, muito, ele abriu, evoluiu, tudo, mas dá pra tomar desde a hora que abre, não é só pra te agradar, te juro por Deus, só pra agradar? Não, a Pri que tá filmando também, que tá bebendo, falou que amou o vinho, muito bom. Cara, o vinho encorpado, do jeito que eu gosto, bem típico uruguaio, taná ali, rasgando, que vem forte pra caramba, não é um vinho com muito buquê, muita, não buquê, muita fruta, que é o típico do taná, ele é um vinho seco, forte, rasgando, tem um pouquinho de fruta que as outras uvas dão, porém não é a expressão dele nas frutas. É minha opinião, nem te perguntei. A ver quanto? Pô, se ele me deu a ver sem, a ver sem, mas eu quero saber sua opinião com relação às frutas, eu tô falando aqui, nem te comentei com você. Não, não comentou, não, não, muito bom, muito bom. Sente fruta? Pouca. Pouca fruta. Pra mim, frutas negras, que é tabaco, café, aquele vinho mais forte, encorpadão, sem ir pras frutas mais adocicadas, vermelhas. Só fiz um erro aqui, eu, nunca façam isso. Esse milho aqui, esse milhinhozinho aqui que o pessoal geralmente coloca em comida peruana, em, como que chama aquela, aquele peixe lá que a gente come? Esse milhozinho do ceviche com vinho, risca. Verdade. Sem jeito. É que é muito forte. Eu não sou do milho, eu fui na macadâmia. Não, não, daí eu aprendi, aprendi o erro aqui. Água com gás, espera um pouquinho, macadâmia e vinho. Bom. Mas o que você achou do vinho? O Áureo tá esperando. Espetacular. Não, então é isso que eu tô falando, espetacular. Ficou muito bom. Áureo, obrigado. Amei, Áureo. Parabéns, cara, depois eu não sei se você vai vender, se não vai, se é só pra você consumir com os amigos, eu não sei, sério mesmo. Mas se for vender, tem cliente. Áureo, medalha de ouro, só pra ser redundante. Valeu, obrigado, Pri. Pessoal, vinho pra poucos, tá? Privilégio, não é um vinho comercial, é um vinho artesanal por rodo. Sobe fantástico. Deu pra ver aí no vídeo. 100% sincero nos meus comentários. Tá bom? Parabéns de novo, Áureo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Vai aí embaixo, faz sua inscrição, dá seu like, ative as notificações e ajude os amantes do vinho a crescer. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.